Levantamento feito pela Faculdade Baiana de Direito mostra que as mulheres são as maiores vítimas dos crimes raciais cometidos pela internet. O uso de palavras pejorativas está presente na maioria dos casos analisados. Os dados foram apresentados em um seminário promovido pelo Ministério da Igualdade Racial. A pesquisa analisou 107 decisões judiciais disponíveis no Banco de Dados do Jus Brasil, plataforma que coleta informações públicas do sistema judiciário e traça um perfil dos crimes raciais cometidos pela internet. O levantamento mostra que as mulheres formam a maioria das vítimas nos casos analisados. Outro dado mostra que as principais formas de agressão são o uso de palavras pejorativas e a animalização. Já sobre o perfil dos agressores, 55,56% eram do gênero masculino, 40,74% do gênero feminino e 3,7% de gênero não identificado. A pesquisa revela ainda que em mais de 80% dos casos analisados, a segunda instância considerou o agressor culpado, confirmando uma decisão anterior ou revertendo uma decisão que a havia considerado inocente. E são três os principais tipos de prova utilizados nos processos. Os prints, que são capturas de tela, seguidos pelos boletins de ocorrência e depoimentos de testemunha. De acordo com os pesquisadores, o fato de a maioria dos casos ter resultado em condenações, indica um avanço no tratamento do tema no âmbito jurídico. Ainda assim, existe uma significativa quantidade de casos em que as vítimas não tiveram seus direitos garantidos, seja pela ausência de condenações ou pela falta de clareza na definição das condutas discriminatórias. A expectativa dos pesquisadores com esse relatório é contribuir para o debate sobre o combate ao racismo, praticado em ambientes de redes sociais.